Olá família, bem vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje galera, tamo dando continuidade aqui a nossa série da família Velona Sal E olha quem está aqui, o nosso bebezinho continua Está em crescimento, logo logo ele chega a fase adulta galera Ele está muito bonitinho, está esperto E logo logo vamos levá-lo pra caçar Que assim ele vai poder se proteger sozinho Caso aconteça alguma coisa Comigo ou com o papai A mamãe dele aqui, ok? E a meta de hoje é nós irmos em busca de comida pra ele, ok? Então vamos lá bebezinho, você está pronto? Ser caçador igual o seu papai? Vamos lá, vamos procurar qualquer parasauro, algum herbívoro, alguma coisa assim Algum bicho mais fraco que ele possa matar, né? Pelo menos vamos bebezinho Eu vou na frente como sempre Pra ver se não tem nenhum perigo maior, alguma coisa assim na frente Porque aqui tem muitos estiganotossauros, tiranossauro rex Opa, indôminos? Não, é um vastatossauro Eita parceiro, vamos armar aqui E dá-lhe nele Toma, vastatossauro Ai, atira nele aí parceiro Atira, atira, atira nele parceiro Vamos, vamos, vamos Vai Ai Eita bag Complicou Vamos Ai, 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 ai Socorro Vai, isso Atira parceiro Atira Vamos Cuidado bebê Cuidado Não Não Meu parceiro morreu Não Um dos dele também morreu Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vamos Espinho nele, espinho nele Vai Isso Vamos Toma aqui Eu vou furar sua barriga todinha Isso Nossa Eu consegui Você viu, filhote? Filhote Filhote Cadê você, filhote? Nossa Não Será que o nosso filhotinho morreu? Não, não pode ser, cara Será que o filhotinho morreu? Não, ele deve ter fugido É isso Ele deve ter fugido pra algum lado Filhote Cadê você? Cadê você, filhotinho? Temos que achar nosso filhotinho, cara Pra onde que ele foi? Logo agora Será que eu perdi dele? Aqui ele Ufa, filhotinho Você me deu um susto, cara Eu sabia que você era esperto E você tinha fugido Não ia morrer pra que eles Vastatossauro Rex Nossa, cara Ainda bem Nossa, mas O pior é que eu perdi A minha parceira Isso é a parte ruim Saia do terror, bicho Saia, saia do terror Vamos aqui, ó Isso Vamos caçar, filhote Vem, tem vários bichinhos aqui Pra gente caçar, ó Venha Tem que aprender a atirar também Vem, filhote Vai Fugiu Já foi Cadê, filhotinho? Venha, venha, venha Vamos seguindo Olha aqui a carne aqui, ó Pode comer, ó Opa O que é que tá voando aqui? É um piteiro Vai, acerta, 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 acerta Acertei Caiu Ha, ha Derrubamos o piteiro, filhote Você viu? Vamos pegar Vamos comer a carninha de piteiro aqui Caiu por aqui Temos que só achar Derrubamos Com a nossa met... Aqui, ó Derrubamos com a nossa metralhadora De espinhos Vamos continuar, filhote Apesar Eu sei que você tá triste Porque você perdeu A sua mamãe Mas Não podemos fazer mais nada Ela tava em busca Do melhor pra você A gente tava caçando Para dar o que comer Opa Que pisada foi essa? Que barulho foi esse? Opa Que bicho é esse, cara? É um giga? É um giga? Vamos derrubar daqui de cima Já foi Ha, moleque Nem um giga tá aguentando com a gente, não Porque daqui de cima a gente vai atirando E ele não consegue nos atingir Venha, filhotinho Vamos Vem me perseguindo papai aqui Nossa Matamos o giguinho aqui E garantimos a nossa carninha, cara Isso aí Vamos lá, bebê Vamos O importante é que nosso filhote não fique com fome Esse é o principal Eita, nós Eu sabia Era um casal de giganotossauro, cara E agora Ah, vamos matá-lo também Isso Vai Fechada nele Vai na cara, na cara, na cara Eita, chegando Vai, socorro Eu tenho que descarregar nele Isso Vai Vai, continua Vamos Não, 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 não Vamos, vamos, vamos Meu Deus do céu Eu vou morrer Isso Nossa Eu pensei que iria morrer, cara Meu Deus do céu Esse giganotossauro é muito forte Mas ainda bem que esses espinhos Regaçam ele todinho, cara A nossa sorte foi essa Se não Nós seríamos Ei, tem mais bicho lá na frente Filhote Temos que ter cuidado agora Temos que ter cuidado Porque Tá ficando perigoso demais Venha me seguindo aqui Tá ficando perigoso Ali parece ser Dois tiranossauros rex Eu já vou começar tirando Abrindo da mira daqui, ó Vai Vai, 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 vai Toma Isso Consegui Vem outro, vem outro Sai da frente Sai da frente Vamos Vai Toma Isso Ufa Nossa, essa sniper É muito boa Vou comer com a caça dele aqui agora Isso Ah, já foi Cadê você, filhote Foi pra onde, filhotinho Esse filhote some do nada, cara Cadê ele Filhote Cadê você Aqui Ele está aqui juntinho comigo Ele não vai apastar nada Venha, filhote Vamos continuar nossa jornada aqui Que deve ter mais bicho por aqui na frente A gente deve encontrar muita coisa, filhote Por aqui ainda Venha, filhote Você está bem? Estou tranquilo? Opa Ah, não, cara Outro não Um tiranossauro alfa, cara Ah, não Um tiranossauro alfa Ele é muito forte Filhote Fica aqui Fica aqui, filhote Não se movimente Fuja Fuja Vai Toma Ai, não Socorro Sai, filhote Fuja 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 daqui, filhote Vamos Vai para longe Vai, filhote Eu dou conta dele aqui Pode ir Vai Ai Vamos Meu Deus do céu, bag Isso, filhote está fugindo Isso Vamos Socorro Ai, não morre não Esse alfa Esse alfa Ele é muito forte Socorro Vamos Toma espinho Toma espinho na fuça Aqui, mais Isso Vamos Mais Isso Ai, 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 ai Toma tiro Isso Eu preciso correr Vai Não, preciso fugir Ai, ai, ai Meu Deus do céu Vamos Ai Vou tirar na barriga dele Isso Na barriga Aqui ele não vai conseguir me acertar não Isso Vou furar ele todinho Nossa, mas o couro do titanossauro rex É muito forte Ele não vai morrer fácil assim não Socorro Vamos Na barriga Toma mais Mais tiro na barriga Isso Ai, 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 ai Begue Vamos Isso Aqui no popô Toma no popô Isso Ai, vou furar a barriga dele todinha Ai, ai, ai Mas ele não morre Mesmo assim ele não morre Meu Deus do céu, cara Vamos Ai, 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 ai Vai, ataca Ataque Vamos Espinho Meu Deus Vou acabar morrendo assim, cara Ai, vamos Preciso Preciso acabar com ele Vamos Tira na barriga Vou furar ele todinho Vou remendá-lo Isso Vou fazer picadinho desse titanossauro Ai, eu vou fazer vários furos nele Vou fazer muitos furos Isso Ai, meu Deus do céu Vou morrer desse jeito Eu vou morrer Eu não sei se eu vou aguentar não Ainda bem que o filhote fugiu daqui O importante é o filhote Se o filhote fugiu Pra mim é o que importa Vai Isso Mais tiro Isso Vai Ai, 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 ai Vou remendar ele todinho Vamos Eu acho que vai dar mais dano na cara Vou tentar acertar no rosto dele Na cara dele Aqui, ó Dentro da boca Vai Isso Nossa, é muito tiro Ele não morre, cara É muito tiro Ele não morre De jeito nenhum Ele não tá morrendo Isso Ele tá ficando bastante ferido Assim como eu estou também Vai, ó Ainda bem que eu tenho Escaço tudo também, cara Ai, 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 ai Begue, meu Deus do céu Vamos Isso Toma aqui, ó Isso Ai, aqui embaixo Ele não consegue me acertar Isso Vai, vai, vai Tira nele Isso Vai, 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 galera Galera, comente aí, galera O que eu devo fazer Deixe nos comentários Eu devo atirar onde Comente, galera Vai comentando, vai comentando Que eu tô vendo os comentários aqui Vai comentando O que eu devo fazer Eu atiro no rosto Na barriga Na cara Onde Onde que ele vai levar mais dano Você sabe que eu preciso sobreviver Meu filhote precisa de mim Eu não posso morrer Se eu morrer Meu filhote vai morrer também Por esse bicho Eu vou proteger meu filhote Isso Nossa Fica cansei, cara Meu Deus A gente conseguiu Acabar Com o Alpha Rex Ufa E tudo isso Pelo nosso filhote Nossa, filhote Quase Foi quase, filhote Que eu iria morrer Você iria perder O seu papai Venha Eu tô muito cansado Eu preciso descansar Eu vou desmaiar desse jeito E outra, filhote Você logo Logo, logo Vai ser um grande cansador Com o seu papai Você vai ficar Bastante forte Também Olha Teresino Dois Três Nossa É um bando de Teresino Ai Vamos pegá-los A gente vai ter que passar por aqui Então é melhor A gente acabar com eles logo Ai Tá vindo todos pra cima Vai Socorro Ai 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 Vai Vai Então galera Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês querem ver o que vai acontecer Com os Veloso Veloso Nassau Contra aqueles Teresino Vou deixar a meta aqui De 400 likes Pra próxima parte Ok Então se inscreva no canal Ative o sininho Falou Até as próximas Beijo no coração E Lembrando O link do canal do meu amigo James'o Game Está na descrição Vai lá e fortalece Ele tá fazendo várias gameplays Muito tops galera Beleza E o link do meu Instagram E da minha irmã Que edita meus vídeos Também Tá na descrição Brenda Falou Até as próximas E fui